O auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Maranhão, está sendo palco do 15º Congresso dos Servidores da Alema, o Consalem Promovido pelo Sindicalem, o evento reúne servidores até esta sexta-feira para discutir a importância do serviço público no Brasil Todos esses anos a gente traz uma pessoa de fora ou daqui mesmo do Maranhão para dar palestra e falar sobre temas que sejam de interesse tanto da população quanto dos sindicalizados Este ano o Congresso traz como tema a importância do serviço público para assegurar a cidadania A palestra da professora Rivânia Moura, mestre e doutora em serviço social pela UFRJ, reforçou o papel essencial do servidor público na promoção de direitos e no atendimento à população A gente vai discutir sobre essas questões na perspectiva de que a gente possa fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público na perspectiva de que a gente possa fortalecer a nossa concepção de direitos de cidadania e no sentido de fortalecer a nossa atuação voltada para o público, para a população, para o povo trabalhador O Congresso também está oferecendo momentos de interação e debate entre os participantes Reforçando o compromisso de seguir atuando em prol dos servidores da Assembleia Legislativa Evidenciando a importância do serviço público como base para a garantia dos direitos de todos os cidadãos Obrigado! Obrigado! Obrigado!